Música E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, hoje estou aqui com um deck de golem muito doido Isso mesmo, um deck, mano Que vocês vão rachar o bico porque o negócio é engraçado E acaba deixando o seu adversário nervoso Vou ser contente e dar resultado nos seus troféus Cheguei aqui na Arena da Selva, galera 2.621 em troféus Estamos aí na Arena da Selva E hoje eu vou mostrar pra vocês o deck que eu cheguei até aqui E o deck que eu vou utilizar por enquanto Esse vai ser o deck que eu estou utilizando aqui, galera Espero que vocês consigam também e deem muita risada com esse deck, cara Então vamos lá, o deck é este Golem, Arqueira, Goblins Lanceiros, Goblins, Exército de Esqueletos Temos também aí os Servinhos, o Zap e a Cabana de Goblins, galera Cabana de Goblins Eu não tenho como upar ela agora, mas seria bacana, né? Se eu tivesse upado um pouquinho mais Mas vai ser esse deck e vocês vão ver que vai ser muito engraçado Vamos lá então, sem mais conversinhas Sem mais papagaiadas É pra já, gameplay, batalha pro ar agora, mano Pegamos o Cesar do Espanha e Olé Espanha e Olé Vamos lá então, vamos nos preparar aqui pra batalha Vamos então começar aqui a nossa estratégia Poluir tela, deixar o cara meio maluco Não dar brecha aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Defender aí contra essa bandida Uma carta muito chata aí Mas deu bom, conseguimos segurá-la até o momento Tranquilo então Vamos lá então, a nossa ideia é colocar aí o nosso... A nossa cabana de Goblins pra dar aquele suporte E aí vocês vão ver que o dano vai ser da hora A trollagem vai funcionar bacaninha, mano Vamos lá então, vamos colocar aqui a nossa cabana aqui já Colocar aqui a nossa Arqueira Ele vai ali do outro lado agora, né Vamos então agora com o Zap aqui Zap ali pra poder não deixar ele destruir a minha cabaninha Não quero que destrua a minha cabaninha Vamos então agora com o Exército Esqueleto aqui Pra aquela bandida já ir pro saco Já foi, meu amigo Vamos colocar agora o Goblin do outro lado E vamos tentar dar dano aí Vamos dando dano, vamos dando dano Será que ele vai deixar bater? Deixar bater vai começar a dar dano ali Eu não deixaria não, se fosse você, meu amigo Vamos lá então, Arqueirinhas aqui divididas E vamos começar a tentar montar aí a estratégia Pra defender e também não deixar aí Nossas tropas caírem, né galera? Vamos lá então Vamos colocar agora a Goblin Lanceiro de novo aqui E vamos ver se ele vai deixar novamente Ele não pode deixar, né mano? Ele não pode deixar Senão ele vai tomando muito dano Vai atrapalhar ele E aí com isso vai acabar dando trabalho pra ele Encostou ali, bateu na torre e não faz mal Não faz mal porque, mano, vocês vão ver Quando chegar na noite de vez dos dois O negócio vai ficar maluco, mano Vamos lá então Vamos colocar aqui nossos servinhos aqui Pra já dar conta desse balão de esqueletos também Aí destruir os esqueletinhos que vão descer também Vamos colocar aqui nossas Arqueiras aqui atrás Dividindo E vamos nos preparar ali pra poder Vamos lá agora Zap aqui em cima de tudo E agora Goblinzinhos aqui Pra tentar destruir aqui Esse... Essa mosqueteira de leve, né? Vamos lá Ele tem troco Vamos colocar aqui outro... Outra cabaninha Outra cabaninha Vamos colocar aqui agora aqui Exército de esqueletos Pra não deixar ele passar Belezura, belezura Show de bola Ele vai agora ali cair ali Pra aquela minha torre Tá bacana Por enquanto tá funcionando Na hora que eu vou colocar o golem Aí o bicho vai pegar, hein, meu amigo? Aí o negócio vai ficar legal, hein? Na hora que eu colocar o golem Vamos ver o que ele vai fazer Vamos ver o que ele vai fazer Vamos colocar aqui as tropas Mais uma tropa aqui Vamos lá Goblinzinhos separados aqui de novo A bandida não tá passando A bandida dele não tá nem passando, meu amigo Vamos lá então Agora colocar o nosso exército de esqueletos Ele jogou tronco num... Num Goblinzinho só, mano É muita doideira Vamos colocar agora o nosso golem Agora acho que é a hora do nosso golem Olha o que tem de tropa ali na tela, mano Meu amigo Meu Deus do céu, cara Olha o que tem de tropa ali na tela, cara Vamos ver ali como ele vai se defender Quanto a isso aí, cara Meu Deus do céu Vamos lá dar uma zapada aqui agora de leve Vamos agora colocar aqui mais um Goblinzinho lanceiro lá atrás Estamos tentando chegar ali naquela torre dando dano Olha como a torre dele vai caindo Olha como a torre dele vai caindo Não tem jeito É vitória, moleque Não tem jeito, mano Esse deck é muito troll, galera É muito troll O deck mais troll agora do momento da Arena Selva, mano 30 troféus pra casa Conseguimos trollar nosso adversário aí E com isso ganhamos aí 30 troféus Muito top, né, rapaziada O que você achou? Comenta aqui embaixo o que você achou Desse deck troll, mano Já aproveita Claro, se você não tá inscrito no canal Já se inscreve Porque olha o que eu tenho Ontem teve live E a galera lá se batesse a meta Ia conseguir gift card Então, mano Se inscreve aqui embaixo Clica aí no... Inscreva-se Já ativa o sininho Já deixa aquele like Pra você não perder mais nada, mano Vamos então com mais uma partida Quem sabe a gente consegue Até abrir o baú da coroa, né Precisaria de uma vitória por duas coroas Vamos lá então Partiu mais uma batalha Agora Peter C Do clã The Walking Beer Vamos lá Vocês pegaram a manha, né, do deck O deck aí consiste em Minando, minando, minando a torre E na hora que o cara vacilar É golem pra cima E todas as tropas por trás Que aí o bicho vai ficar louco, mano Aí o negócio fica maluco Vamos colocar aqui o nosso Goblin Lanceiro Aqui atrás Vamos ver se ele vai deixar bater Se ele vai defender Ele não pode deixar bater, né, mano Ele não pode deixar bater, meu amigo Será que ele tá fazendo, hein, mano Que será que ele tá fazendo Vou colocar aqui minhas Arqueiras aqui Divididas aqui atrás E agora eu vou colocar mais uma rodada De Goblinzinhas aqui Junto com o meu Goblin Lanceiro Pra ver se a gente consegue dar dano Naquela torre, né Colocou o Bebê Dragão Colocou o Bebê Dragão E também o Mago, mano Vamos ver aqui o que ele vai fazer, então Vamos colocar o nosso Goblin aqui E vamos ver se a gente consegue E chamar a atenção do Bebê Dragão, né Do Bebê Dragão Opa Vamos colocar aqui os Servos aqui atrás Pra salvar aqui a nossa torre Não pode deixar aqui Ela tomar dano, né, mano Não pode deixar tomar dano, não Opa, ativou minha torre Ativou a Torre do Rei Conseguimos ativar minha Torre do Rei E com isso eu tive que até antecipar A utilização do Goblin Que não era pra agora Mas Olha essa Bola de Fogo Que ele fez, meu amigo Meu amigo Ele tá Eu não queria falar nada Mas ele tá ferrado Porque ele usou a Bola de Fogo Gastou 5 de Elixir Não matou nada Não matou nada E a minha estratégia, por enquanto Funcionando muito bem, galera Por enquanto, tá tudo ok Vamos colocar aqui Novamente aqui Minha Arqueira aqui atrás Dividida Vamos colocar aqui agora O nosso servo Pra tentar dar conta aqui Desse bebê dragão Porque é uma tropa Das mais chatas aqui Que o nosso adversário tem Já foi Vamos colocar agora Nossos Goblins Lanceiros Aqui pra ver se dá mais um dano Lá na torre da esquerda Será que ele vai deixar? Será que ele A dúvida do cara é O que eu vou gastar De pouco Elixir Pra não deixar o cara Dar dano na minha torre Porque essas tropas dele O Goblinzinhos, no caso, né Acabam sendo uma tropa Muito fraca Muito É Muito De pouco Elixir E que ele precisaria Gastar uma quantidade De Elixir Pra poder se defender Senão Ele acaba tomando Muito dano, cara Olha lá Defendendo de todas as formas Vamos dar uma zapada Aqui de leve E a gente consegue Se livrar das tropas Que vem ali Da horda dele Olha que doideira Vou colocar mais um Mais uma cabana aqui E meu amigo A gente vai fechar Com chave de ouro Utilizando o nosso Goblin, mano Essa ideia É buscar ali Hum Ele tem ali Então ele tem aí Isso daí Vamos colocar aqui Nossa Arqueira aqui atrás E vamos colocar aqui Nossos Servos ali Pra tentar destruir Aquele Aquele bebê dragão, mano Vamos lá Então vamos tentar Destruir tudo aqui Caraca Tá chato aqui, hein Tá chato Meu amigo Você tá muito chato Meu amigo Você tá muito chato Mas conseguimos ali Nos livrar de tudo, mano Meu Deus do céu Esse deck É zica da balada É zica da balada Vamos lá Eu preciso destruir Duas torres, mano Eu preciso destruir Duas torres Vamos, vamos, vamos Vamos esqueletinhos Vamos esqueletinhos Duas torres Duas torres Ah, mano Não deu Oh, mano Por tempo, mano Por tempo Mas vocês viram Que funciona Demais, galera Conseguimos aí Duas vitórias muito tops Sem problema Algum Pra se defender Então fica a dica Pra você aí Que quer Ganhar algumas partidas Esse é o deck, mano Esse é o deck Do momento Aqui pra Arena Selva Na faixa de 2.600 troféus Quer chegar nos 3.000? Quem sabe esse deck Não vai te levar pra lá Então é isso, galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu Já deixa aquele like Não esquece de se inscrever Aqui no canal Porque tá valendo aí Um gift card, mano Tamo junto, então É nóis Um abraço Fui! Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E adiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda E que vida me ticam Vão querer me julgar Vão querer me agradar Vão комментар sposasa Porque não tem Eh político O N